Ripout é um jogo de tiro em primeira pessoa sendo desenvolvido pela Pet Project Games. Ele tem foco no modo cooperativo colocando os jogadores na luta contra raças de mutantes alienígenas. Para isso será necessário explorar naves espaciais, personalizar suas armas e equipamentos além de trabalhar em equipe junto a seus amigos. Ripout está sendo desenvolvido para PC e sua previsão de lançamento é para 2022. O que é isso? 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 O que é isso?